E quando eu estiver triste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me atrase E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver morto Subitamente se afaste E quando eu estiver louco 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 Subitamente se afaste Subitamente se afaste Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste O que é isso? Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Living this without you Without you I can't live I can't give anymore Amor sem beijinho Bochecha sem caldinho Sou eu assim Sem você Eu e eu e eu e eu... Oi 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 Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas barcas que já fazem parte do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas barcas que já fazem parte do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna, os afogados Tô te esperando Música 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 Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música Música O que que há O que que tá Se passando Se passando Se passando Com essa cabeça O que é que há O que é que há O que é que tá Me faltando Me faltando Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba Pra que eu te perceba O toque das mãos Em teu coração O que é que tá O que é que tá O que é que há Tanto tempo Você não procura meu ombro O que será Por que será que esse fogo não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem que se amar? Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia de amar Ela é sola, não deixa que eu for Me ocupo de lugares vazios Me arranca da sociedade Me acolhe, me acalma Em teus braços macios Macios O que que é? O que é que tá se passando com a minha cabeça? Não sei não Não sei não o que que há É sola, não deixa que eu for Me ocupa nos espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe, me acalma Em teus braços macios Muito macios O que que é? O que que é? O que que há? O que que há? O que que há? Não fala nada Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te conserto E eu te recriei Só pro meu prazer 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 Tenho um coração Tiro a roupa pra você Quem dera ser um peço Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peço Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Fazer silhuetas de amor Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar Para enfeitar Decorar Decorar Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico e mando tudo, amor Nada mais é tão sério, só você me importa Tô fechando a porta E é só você e eu E é só você e eu E é só você e eu La la la线 La 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 luna La 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 thalla Lala la 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 大 A CIDADE NO BRASIL Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida E deu, morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Um pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E deu, morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Vamos embora, vamos embora Valeu! Leva! Leva! Simbora! Simbora! Vamos embora! Simbora! Marulina é uma menina, mas é difícil esquecer Andar por mim tem um brilho no olhar Cheio de adolescente que me faz enlouquecer E um boleto que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Peço que estou apaixonado por você Marulina, isso é muito natural Marulina, eu me sinto de você Marulina, eu não vou suportar de ver Marulina, eu me sinto de falar Marulina, eu vou amar você Segunda a segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Sua era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixa pra lá A princípio do domingo, o que você quer fazer? Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa vinda Carolina é de abalar Carolina, eu me sinto de você Carolina, eu não vou suportar de ver Carolina, eu me sinto de falar Carolina, eu vou amar você Ô Carolina Carolina Caroline, eu preciso te encontrar Carolina, eu me sinto muito de só Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu me sinto muito de só Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu não vouителя Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar De adolescente que me faz enlouquecer E um modelo que eu não vou te enganar Maravilha feminina que eu dou sim de pavê Inteligente, ela é muito sensual Fica que estou apaixonado por você Carolina, você é muito natural Carolina, eu não sinto de você Eu não vou suportar não te ver Carolina, eu não sinto de falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar muito carinho Vou te dar beijinho no cantote Carolina Dominicana Menina bela Menina bela É maravilha Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Ô Carolina, eu quero amar você Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina, eu não preciso te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Ô Carolina, eu quero amar Ô Carolina, eu sou Carolina Carolina, eu sou Carolina Carol, 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 Carol Carol, Carol, Carol Carol, Carol, Carol Carol, Carol, Carol Cala-cala-cala-cala ... Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Three little birds, sign on my window And they told me I don't need to worry Ooh, summer games like cinnamon, so sweet Little girls over Dutch on the concrete Maybe sometimes we've got it wrong, but it's alright The more things seem to change The more they stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go ahead, lay your head down So far the faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead, lay your head down You're gonna find yourself somewhere, somehow Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Sinais, 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 eu já escuto os teus sinais Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabece eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês Mais fácil aprender japonês em braço Do que você disse, se dá ou não Oh, baby Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que o teu corpo pesando Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Do e 하루 Do eário Do erário Do e Bem que se quis Muito, muito, muito obrigado por tudo pelo carinho Até uma próxima Uma forma qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Colo o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois discos, tem guada-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estangu Pinta um barco, a vela branca, o navegando é tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião Rosa e grenada, tudo em volta Colorido com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo o sereno lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho na rua de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra consigo passar um segundo Gira um simples compasso e num circulo eu faço um mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali, logo em frente, a espera pela gente, o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai estar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia, enfim Descolorirá Uma folha qualquer eu não lembrei Uma soma amarela Que descolorirá Que descolorirá E com cinco cincetas eu faço fazer um cancelo Que descolorirá Gira um simples compasso e num circulo eu faço um mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Tchau gente, obrigado Até a próxima. Se Deus quiser, a gente se encontra. Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada lugar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Nem a dádiva, quero poder jurar Que essa paixão jamais será Palavras afinas, palavras pequenas Palavras Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada lugar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão jamais será Palavras 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 Momentos Palavras Apenas Palavras Pequenas Palavras Palavras Pepa Palavras Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada lugar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais terá Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, momentos Palavras, 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 palavras Palavras, palavras ao vento Palavras, palavras, afinas, afinas Palavras ao vento Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça Sente alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje La, 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 la Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre, sempre Hoje preciso de você, com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Só hoje Hoje preciso de você, com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Feliz, feliz, só hoje Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao teu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você Se é você Já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você Levo você No olhar Aonde quer que eu vá 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 Meus sonhos Meus sonhos Meus sonhos vão Te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou Te esperar Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você Se é você Já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Levo você No olhar Aonde quer que eu vá 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 La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Diz que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo os seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo você Eu tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Fonte de mel Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Que bateu em mim Gosto de ver Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Gosto de ter Linda mais que demais Linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Dizes que não é necessário Vivir soñando tanto Que vivo para ser De mais Por ti Dizes que não é necessário Cada vez que canto Uma canção De mais Para ti Pero há de ser assim Para ser de coração No digas no precisas Ah, 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 ah Tinha que ser assim Tio é meu coração No digas no precisas Ah, ah, ah Já soñei com a vida Já soñei com a vida Não digas no precisas Não digas no precisas Não digas no precisas Eu digo é necessário Não digas no precisas Ah, 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 ah Não digas não digas no precisas Não digas no precisas Não digas no precisas Contigo É igual Não digas Não precisas Eu digo É necessário Se amas De verdade Se ama Nada mais Mas Mas há de ser assim Para ser de coração Não digas Não precisas Ah, ah, ah Tem que ser assim Tu e eu é meu coração Não digas Não precisas Ah, ah, ah Mas há de ser assim Para ser de coração Não digas Não precisas Ah, ah, ah Tem que ser assim Tu e eu é meu coração Não digas Não precisas Ah, ah, ah Como pode ser gostar de alguém E esse tal alguém não ser seu? Fico desejando nós Gastando o mar Pôr do sol postal, mas ninguém Peço tanto a Deus para esquecer Mas só de pedir me lendou Minha linda flor, meu jasmin será Meus melhores beijos serão os seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa um tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado e tudo acontecer Sinto absoluto o dom de existir Não há solidão nem pena Nessa doação milagres do amor Sinto mais tensão divina Sinto mais tensão divina É tanta graça lá fora Passa um tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você E aí E aí Dançar com você 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 Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, oh, dona Dona Desses animais Dona Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde manda todos nós Somos sempre mensageiros Esperando a tua voz Teu desejo Uma ordem Nada é nunca Nunca é não Porque tens esta certeza Dentro do teu coração Tan, tan, tan Batem na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Mulher me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto Não levanto Não me escondo Porque sei que és Minha dona 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 Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra cobre o passarinho Entra pomba e o gavião O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão És a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado e eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você mesmo Tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma elevança Diante da eternidade do amor de quem se ama Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco, quase nada É que eu deixei algumas roupas penduradas Será que eu sei que você mesmo E o que eu sei que você mesmo Tudo aquilo que me falta? Amor, eu sinto a sua falta A falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Onde andei? Enquanto você me procurava E o que eu te dei? Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh